Estamos aqui com o Almeida na Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Federal continuou com seus trabalhos intensificados 24 horas por dia aqui nesse posto. Exatamente. A Polícia Rodoviária Federal não diminuiu o seu esforço para salvar vidas, que essa é a nossa missão. Estamos trabalhando 24 horas por dia com o efetivo normal, fazendo as abordagens em frente ao OP, em todo o trecho das rodovias BR-158 e 070. Lembrando que o nosso trecho vai do Paredão do Leste até a divisa com o Pará. São 950 quilômetros fiscalizados pela PRF. O fluxo de veículos diminuiu consideravelmente no início da pandemia. Está voltando ao normal agora. A polícia em meio à pandemia, mesmo com as denúncias, e também sem as denúncias, ela consegue apreender muito material lícito, como droga, madeiras, ilegais e até mesmo veículos, né? Com certeza. Os policiais rodoviários federais, num contexto geral, são muito bem qualificados. Nós nos atualizamos constantemente para poder estar mais aptos a retirar esse tipo de ilícito das rodovias e melhorar a sensação de segurança para o cidadão. Nós estamos realizando bastante apreensões de drogas, madeira também, crimes ambientais, pela denúncia, através do telefone 191. E detalhe, se quiser falar em Barra do Garças, tem que pedir para ser transferido para o Mato Grosso Barra do Garças. Água Boa, que é a nossa próxima unidade operacional, tem que solicitar também pelo telefone 191 para ser transferido lá. Nós vamos, igual eu falei anteriormente, apurar a informação e ir atrás desse ilícito para tirar de circulação. Sabemos que a BR-158 tem grande fluxo de animais silvestres também na BR, né? Positivo. E aí fica um alerta a você, condutor. Sempre que pegar a rodovia, qualquer rodovia do país, seja federal ou estadual, verifique primeiro as condições do seu veículo, para você conseguir estar apto a sair e chegar no seu destino com segurança. Detalhe, essa rodovia 158 tem grande fluxo de animais. Eles transitam de um lado para o outro. E devido à combinação de excesso de velocidade, imprudência dos condutores, né? E a falta do uso de cinto de segurança, esses três fatores estão gerando muitos acidentes. Então, solicitar para que você, condutor, sempre que pegar a rodovia, coloque o cinto de segurança, reduza a velocidade, mantenha sempre as regras de segurança. A BR-158 está aberta 24 horas por dia, nosso número é 91, estamos à sua disposição. A BR-158 está aberta 24 horas por dia, nosso número é 91, estamos à sua disposição. A BR-158 está aberta 24 horas por dia, nosso número é 91, estamos à sua disposição. A BR-158 está aberta 24 horas por dia, nosso número é 91, estamos à sua disposição. A BR-158 está aberta 24 horas por dia, nosso número é 91, estamos à sua disposição. A BR-158 está aberta 24 horas por dia, nosso número é 92, estamos à sua disposição. A BR-158 está aberta 24 horas por dia, nosso número é 92, estamos à sua disposição. Obrigado.